Música Parou, eu fui no pé do ouvido dela porque Ela não ia comer, ela tava caçando, era o chama Tava braba Olha o bichão aí galera Olha o tamanho desse danado Esse é errado Olha lá a cutiona, grande também com burro É isso aí galera Fala meus amigos, aqui é o Leo Caspers Tô vindo aqui na ceba Das cutinhas aqui do colega meu Que meu irmão errou um catitu aí galera Tá lá com o meu mandioga todinha E foi ontem isso galera Aqui o trepeiro Dez metros de distância Baixinho, não tem nem dos metros de altura Trepeiro do homem Tô tossindo demais Mas vou ver se eu pego alguma coisa aí hoje Isso aí galera, acompanha aí Vou tentar ver o que que nós pega né Tô tentando ver o que nós temos aqui 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 E aí 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 A servo do meu colega tiro no pé do ouvido dela e o chumbo saiu bem aqui